O Centro Kakogawa Maringá de Línguas Estrangeiras completa 30 anos. Presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná está aqui com a gente agora no 30º aniversário da Escola Japonesa da SEMA. Nós somos nisseis e temos que deixar um legado para a nossa futura geração. Que é a Escola Japonesa. Então a gente também pede para que todos que queiram aprender um pouquinho da nossa cultura, nós temos a nossa Escola Japonesa. E fica convidado para que todos os filhos dos brasileiros, do nipo brasileiro, que venham e conheçam a nossa cultura. A festa foi realizada no Salão Social da SEMA em Maringá. Estamos com o diretor da Escola Japonesa da SEMA. Hoje está sendo recepcionado aqui também com a presença da Comitiva Japonesa. Como diretor da Escola Inga Japonesa da SEMA, agradeço a Comitiva do Kakogawa nesse aniversário da Escola de 30 anos. Essa escola foi fundada em 30 anos atrás, com o recurso do dinheiro do Kakogawa e espero que essa demanda continue mais por bastante anos. No palco, alunos da Escola Japonesa da SEMA se apresentaram com danças. E deram show de habilidades com instrumentos musicais japoneses. Somos aqui com a sensei, Érica, ela que sabe tudo sobre a cultura japonesa. E é uma festa marcante hoje, 30 anos, hein? Grande alegria poder comemorar 30 anos da Escola Japonesa, junto com os pais, os alunos, amigos que vieram prestigiar, pessoas importantes da comunidade Nikkei aqui de Maringá. Estamos muito felizes com a presença de todos num dia tão especial pra gente. O aniversário de 30 anos contou com a presença de pais, alunos, autoridades japonesas e estudantes que vieram do Japão para um intercâmbio no Brasil. Olha, uma alegria poder participar dessa comemoração. Nós temos uma grande imandade com o Kakogawa, começou com o meu pai, Silvio Barros. Então nós temos que comemorar com muita alegria a nossa integração Japão-Brasil. E a escola é uma oportunidade pros descendentes japoneses aprenderem a língua. É muito importante pra Maringá ter esta oportunidade de ter como ensinar japonês aqui na nossa cidade. Foi servido aos convidados um delicioso banquete. E teve até a sobremesa. O almoço foi preparado por voluntários. E parceiros da escola capricharam com assados. Vocês viram que hoje tem muitos brasileiros fazendo japonês. A escola de língua japonesa é uma maneira de preservar a cultura japonesa. A escola japonesa ofereceu um mimo à comitiva japonesa. Autoridades da cidade de Kakogawa trouxeram materiais escolares do Japão. E até um notebook foi entregue. Entre os presentes, destaque para este kimono. Que veio do Japão. Recebido pela coordenadora da escola, Toshi Yendo. Que ganhou aplausos da plateia. Aqui é um presente da cidade de Kakogawa para a escola. Um belíssimo kimono. Nós estamos muito alegres porque nós temos hoje pessoal de Kakogawa que vieram justamente para comemorar os 30 anos. E essa escola japonesa, para nós, é fundamental e importante justamente hoje na educação, no conhecimento, aos costumes e também na apresentação da cultura japonesa. O senhor está muito contente em recepcionar aqui essa comitiva. Muita alegria de estar recepcionando esse pessoal de Kakogawa. O vice-prefeito, também com o secretário-geral de Kakogawa. Vamos trazer justamente os jovens intercabistas para o nosso projeto Homestay. É um projeto muito bom. A vida dos jovens intercabistas lá do Japão, que por ano vem duas vezes ou três vezes. E também nós temos o nosso grupo de estudantes, de jovens, que realmente vão para o Japão. Proporcionado a eles, também tem uma oportunidade, além de conhecer outro país, como o Japão, também a cultura japonesa. A filha do prefeito de Kakogawa, Yusohiro Okada, esteve na instituição de ensino e gravou entrevista exclusiva com a jornalista Isabela Lourenço. A Mayuko está fazendo o intercâmbio do Japão aqui em Maringá. Como que está sendo a recepção? O que você está gostando mais aqui no Brasil? Ela gosta das frutas. Inclusive, o seu pai esteve aqui recentemente, visitou a escola japonesa, gostou bastante. Como que ele chegou lá falando para você sobre o Brasil? Eu me agradeço muito, e me perguntei, se alguém que vem aqui no Brasil, eu falava muito que eu gostaria. Tudo bem. Todo mundo é bem receptivo, tem uma boa recepção. O que eu vou fazer para eles? Fico pensando. O 30º aniversário da GACO, da SEMA, foi comemorado com um brinde especial. O 30º aniversário da GACO, da SEMA, foi comemorado com um boatech.